Olá por você! Tudo bem, pessoal? Massa, hein, cara? Que muito bom que você está aqui. Muito obrigado, tá? Ó, a aula de hoje é a aula número 4 da nossa playlist de ótica geométrica, tudo bem? Lembrando, se você não me conhece, eu sou o professor Arilmar. Professor há mais de 25 anos de física, tá? Mestre em Engenharia Biomédica também, posso te ajudar bastante. Então acompanha o canal, vamos curtir, vamos compartilhar com os amigos, ajuda o tio aqui, beleza? Olha só, fera, a aula de hoje é campo de espelho plano, beleza? Número 4, hein? Ó, vamos que vamos. Então bora, bora pra aula. É isso aí, meu povo! Bora, bora! Bora pra aula! Uh! Hoje é dia de aula, é campo do espelho plano. E o que é o campo do espelho plano, cara? Vamos lá? Vamos descobrir o que é campo do espelho plano? É onde você enxerga, velho. Ou seja, é a região do espaço vista por um observador por reflexão, um espelho. Ou então, é simples, veja só. Você tá aqui, ó, olha você aqui olhando para o espelho plano, e aí vai aparecer esses pontinhos aqui. A, B, C e D. A pergunta, quais pontos estão sendo vistos por reflexão pelo observador? Cara, a solução é a seguinte, você vai medir a distância até o seu espelho, depois, você observe aqui, ó, comigo, ó, observe que esse observador não está à frente do espelho. Então, eu vou prolongar esse espelho, não vou aumentar o espelho, eu vou prolongar o espelho para que eu saiba qual é a posição da imagem deste observador. Ou seja, tá aqui, ó, prolongando, vamos lá, ó, prolongando. E eu vou colocar exatamente a mesma distância. Show! Agora, eu vou traçar retas que partem do O' até as extremidades, tangenciando o espelho. Olha o que que é tangenciar, ó, trazer para cá, ó. Que massa! Então, qual são as seguras que você consegue observar? Exatamente, B e C. A e D, ele não enxerga. É um campo, ah, ponto cego, né? É um campo cego, ele não consegue observar esses pontos. Simples, né? Tangencia o espelho antes. Prolonga o espelho, acha ponto da mesma distância do olho e traça isso aí. Vamos para o exemplo? Olha só. Um jovem está parado em A, diante da vitrine, cujo vidro é de 3 metros. Ou seja, aqui, ó, o vidro aqui, ó, de 3 metros. O objeto A, o objetão. A pessoa A. Ela observa a vitrine e não repara que um amigo, no instante B, igual a 0 segundos, está na posição B. Ele está aqui na posição B. Ele se aproxima com velocidade constante de 1 metro por segundo. 1 metro a cada segundo. Como indicado na figura. Se continuar observando a vitrine, a jovem, letra A, poderá começar a ver a imagem do amigo refletido no vidro após o intervalo de quanto tempo? Veja só. Vamos redesenhar aqui. E eu tenho que fazer o campo de visão. Como é que eu faço o campo de visão? Colocando esse ponto A exatamente na mesma distância atrás do espelho. Aqui, ó. Mesma distância. Idêntica. 1 metro. Em seguida, eu vou tangenciar esse ponto pelas extremidades do vidro. Ou seja, o espelho. Então, aqui, ó. O agenciou. Ótimo. Nesse momento, observe que ele está fora do campo visual. Está fora do campo visual. Não é verdade? Sim. Então, quanto tempo que ele vai observar? Em qual momento que ele vai observar esse camarada? Qual vai ser? O tempo vai ser de acordo com a velocidade dele. Qual é a velocidade do nosso camarada B? É de 1 metro por segundo. Então, quando ele chegar nesta posição, eu já tenho condições de observar ele naquele espelho. E ele percorreu qual distância? 2 metros. Por que 2 metros? Porque eu sei que cada quadradinho aqui vale 1 metro. Então, se essa distância é 2 metros, aquela velha e boa equaçãozinha, bem simples, que é V é igual a delta S sobre delta T. Qual a distância? 2 metros. Qual a velocidade? A velocidade dele é de 1 metro por segundo. Então, dividindo 2 por 1, eu vou encontrar 2 segundos, letra A. Fácil pra caramba, irmão. Muito bom, né? Show de bola. É isso aí. E aí? A aula foi rápida, né? Ligeirinha, ligeirinha, ligeirinha. Show de bola. Espero que você tenha gostado. E, ó, temos ainda a aula 5, hein? A aula 5, aula 5. Um abraço, um abraço. Tchau, tchau, tchau.